Ao lado da comissão técnica e da diretoria, o novo comandante do Galo para a temporada 2020. Márcio Goiano chegou ao CT Afrânio Nunes e já conheceu a estrutura do clube. Na sala de imprensa, o presidente Genivaldo Campelo deu as boas-vindas ao técnico e falou sobre o planejamento e os objetivos para o ano que vem. Nós vamos te entregar um clube bem estruturado, com promessas de campo novo para você ter uma estrutura boa, para você ter alojamentos bons. E de hoje até o final de 2019, espero que você nos dê alegria, nos traga alegria e nos faça alegre e muito feliz. Seja bem-vindo a nossa casa, seja um novo lugar a partir de hoje. Na primeira entrevista como comandante do elenco tricolor, Márcio Goiano falou sobre a montagem do elenco e como ficou acertado o contrato dele com o clube piauiense. Estamos buscando, dentro das nossas possibilidades também, conversando com alguns jogadores, conversando com alguns atletas, para que a gente possa fazer um River Forte. Isso é o mais importante e nós temos aí até novembro para conseguir esses objetivos. Iniciamos dia 2 de dezembro e nós queremos ir até o final de novembro. Isso aí é o nosso projeto. Agora, em momento algum, eu quero aqui atrapalhar o planejamento do presidente do River. Porque eu hoje passo a ser um torcedor. Eu não estou aqui falando de boca para fora, porque eu vi o que está sendo feito, eu estou vendo o que vai ser construído. Hoje, em 2000, vamos colocar 2020, eu quero voltar daqui a 10 anos e ver essa estrutura. Eu tenho certeza que isso aqui vai crescer muito mais. O técnico tem 16 jogadores com pré-contrato já firmado para a próxima temporada. Em novembro, a comissão técnica e a diretoria vão se reunir para definir as contratações e fechar o elenco para as competições do ano que vem.